Hoje é bravão, pode ir pra... Mas o que que cê tá olhando aí, velho? Viu que não deu pra você brecar nosso caminho Cê já me olhou de cima e me enxerga, não consigo entender Como quietinha, nós hoje tá melhor que você Mas já pensou, se eu tivesse parado Toda carteira assinada, você não me deu Mas se eu tivesse lá na loja plantado Enricando e vendendo droga pra um filho ter Olha pra cara do menor que cê desmereceu Hoje olha a nave que o pitibuzante